Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje recebi a visita do Cláudio. Conversamos muito sobre cachorro e como eu disse pra ele, um cachorreiro reconhece outro. Cláudio é um fã do nosso trabalho, veio aqui, conversamos sobre os cães e o Cláudio reservou uma cadela. Tenha certeza, Cláudio, que nós vamos escolher uma cadela faca na caveira pra ti. O legítimo tubarão intégrito não vai te arrepender. Gostei muito de te conhecer, meu amigo. Conversando com o Cláudio, parece que eu conversei um pouco com todos vocês que acompanham o canal. Sabe aquela conversa franca, descontraída, alegre, sem mimimi, sem um querer aparecer mais que o outro, ali só conversando sobre cães, sobre mordidas, sobre ataque, sobre o peso, sobre se malinoar se dá bem com outros cães, sobre cães de guarda. Foi muito top. Gostei muito, Cláudio. Agora, pessoal, entrando no tema do nosso vídeo. Tenho recebido inúmeras mensagens. Rovian, quanto espaço físico eu preciso ter pra mim ter um malinoar, pra mim ter um cão de guarda. E é sobre isso que eu vou te falar agora. A primeira ideia que eu quero falar pra ti, e que vai contra as que todo mundo é, mais importante que o teu espaço físico, é o tempo que tu vai se dedicar àquele cachorro. É o tempo que você vai ter para exercitá-lo. Essa é a chave de toda questão. Tu pode ter muito espaço na tua casa. Tu pode ter um lugar grande. Se esse cachorro viver trancado no canil, se ele viver sem você estimular ele a fazer exercício, não vai adiantar de nada. Tem uma frase que eu gosto muito. O cão não se exercita sozinho. Isso é uma realidade. Se tu pegar um cachorro, colocar numa vasta área e deixar ele lá, ele não vai se exercitar. O que acontece quando a gente não exercita um cão? Quando você não dá vazão a essa atividade física, ele vai começar a ter problemas comportamentais sob o ponto de vista humano. Ele vai começar a destruir, ele vai começar a cavar, ele vai começar a latir, ele vai começar a se coçar por estresse, ele pode até começar a perseguir o próprio rabo, transformando ele em carne viva, como a gente vê em muitas fotos por aí. Ele pode ficar ansioso, destrutivo, ele pode ficar até agressivo. Por quê? Dar vazão à energia do cão é uma necessidade básica dele. Você não deu vazão, ele vai gerar problema. E lembra que eu te falei, o cão não se exercita sozinho. Então, a primeira coisa que tu deve ter em mente é, eu vou ter tempo para exercitar esse cão? Isso é mais importante do que o espaço físico. As pessoas me perguntam, eu posso ter um cão de guarda no apartamento? Eu posso ter um cão de guarda num espaço muito pequeno? E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Antes de te perguntar sobre isso, tu deve te perguntar se tu vai ter tempo para exercitar o cão, se tu vai ter tempo de dar a ele o que ele necessita. Lembra, quanto mais energia o cão de guarda tem, mais atividade física ele requer. Quanto mais energia o cão de guarda tem e menos atividade tu faz com ele, mais problemas ele vai gerar. Respondendo à questão que eu não sou de estar de mimimi, você pode ter uma linoa numa casa pequena? Pode. Você pode ter uma linoa em apartamento? Será que é possível isso ou não? É possível. Claro que para você ter uma linoa em um apartamento, você tem que primeiro tentar pegar um indivíduo, um malinoa mais calmo. Sim, numa linhada tem malinoas com mais energia e malinoas com menos energia. Você vai ter que pegar o perfil filhote com perfil adequado para você. Eu vendi um malinoa que ficou numa cobertura. A família queria o cão, escolheu um malinoa, veio me procurar e eles moram numa cobertura. Eu selecionei um cão que tinha uma energia mais baixa, era um cão mais calmo, fiz todo o manejo desde que nasceu mais tranquilo, visando um cão mais controlável, um cão mais tranquilo, um cão mais parado e eles nunca tiveram problema. Voltando à nossa questão, o cerne dessa questão é eu vou ter tempo? Se você tiver tempo, você vai exercitar o cão. Se você tem tempo, tem interesse, você vai deixar enriquecimento ambiental para o cachorro. O que é enriquecimento ambiental? Falando aqui para te entender, são brinquedos que ele goste, faz rodízio, deixa lá uma vez um, outra vez outra, ele vai drenando a energia. Então, antes de tu te perguntar, eu tenho espaço? Eu posso ter em um lugar menor? Tu te pergunta, eu vou poder dar vazão à energia desse cão? Eu irei exercitá-lo? Se a resposta for sim, tu até pode ter esse malinoar num apartamento. Tu até pode ter qualquer cão de guarda num apartamento. Rovian, eu posso ter um rote? Eu posso ter um pastor? Eu posso ter outro cão de guarda num apartamento? Pode, desde que tu exercite ele. Por que eu falo isso e eu sei que muita gente vai vir contra mim? Porque, amigos, eu já vi muitos cães e seus proprietários. Pessoas que têm um espaço enorme, uma casa enorme, às vezes até uma chacra. O que que aconteceu? O cão ficava preso o dia inteiro no canil. Quando soltava de noite, ele destruía, ele cavava. Era um caos. Adiantou essa pessoa ter espaço? Não. É claro que aqui nós vamos usar um bom senso. Eu jamais vou recomendar você ter um cão com alta atividade, de grande energia, num espaço muito pequeno. Agora vou morar no Japão, em Tóquio. Vou morar numa caixa de fosco. Apartamentozinho pequenininho. Posso botar um pastor alemão lá? Posso botar uma linoa lá? Acho muito improvável dar certo. Porque se já é difícil pra uma pessoa viver lá, imagina uma linoa. Agora, eu tenho um apartamento com bom espaço, eu tenho uma cobertura, eu vou drenar, eu vou exercitar? Pode? Um outro caso aqui pra fechar esse vídeo. Uma família comprou pra ter num apartamento. Nem era cobertura. O que que eles fizeram? Eles compraram uma esteira. Uma esteira própria pra cachorro. Então, todo dia, eles exercitavam o cão. Eles também saíam com o cão. Olha se esse cão não vai estar muito bem tratado. Esse cão vive em apartamento? Vive. Mas tem enriquecimento ambiental, tem o cuidado, tem o carinho, eles exercitam. Tu não acha que ele vai viver muito melhor do que numa mansão que ele viva preso o dia inteiro no canil? Pensa. Então, antes da gente se preocupar com o espaço, tu deve te perguntar, eu irei exercitar esse cão? Eu irei dar enriquecimento ambiental? Eu irei dar a atenção que esse cão merece? Esse é o grande ponto de tudo. Mas é claro, o ideal seria você ter um espaço e ainda você exercitá-lo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, dá um like, compartilha, te inscreve nesse canal. Por quê? Porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.